Eu não sei nem como começar essa fofoca, mas vamos lá. Gente, vocês estão sabendo da última bomba que tá envolvendo o SBT? Tá? E essa bomba foi confirmada, hein? Não é teoria não, não é uma coisa que foi jogada na internet. Tem até comunicado do próprio SBT no final do vídeo, eu vou mostrar. Inclusive também, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, supostamente o rosto dessa pessoa que tá sendo apontada na internet. Lembrando que isso aqui tudo é informação da internet, eu não tenho nada a ver com isso, viu gente? Não quero processo, não quero nada. São informações que a galera tá levantando na internet e eu tô apenas repassando pra vocês, mas eu não tô afirmando nada, eu apenas vou atrás, né? Meu trabalho como jornalista é assim, vocês colocam os nomes, eu vou lá e pesquiso, enfim. Supostamente, um diretor do SBT foi fragado tendo relações. Será que vocês me entendem? Eu não posso falar também muita coisa aqui, porque o YouTube, se eu falar o nome aqui, é capaz do YouTube derrubar o vídeo. Mas, enfim, acho que todo mundo entende o que é relações, né? Que tipo de relação que eu tô falando. É essa mesmo que você pensou, entre duas pessoas, ou até mais. Nos bastidores da emissora. E, gente, Evolve Dudu Camargo... Evolve Dudu Camargo no quê, fã? É porque tem uma camarela, mais uma vez uma camarela, né? Que são essas pessoas que trabalham limpando camarinha, etc e tal. Mais uma vez, uma camarela do SBT foi traumatizada vendo, né? Algo estranho ali nos bastidores do SBT, nos camarinhos do SBT. Dá uma olhadinha aí, daqui a pouco no final do vídeo eu tô de volta. Bomba, 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 bomba. Notícia urgente pra vocês aí, tá, gente? Envolvendo o SBT, notícia que estourou na tarde de hoje. Eu já tô trazendo pra vocês agora, tá? 3 e 16 da tarde do dia de hoje. Hoje é que dia? 28 de maio. Tô trazendo aí pra vocês ainda hoje, tá, gente? Então, ainda hoje, na terça-feira, tá saindo esse vídeo pra vocês, tá? Essa notícia urgente, ó. Funcionária do SBT, Fraga Diretor, fazendo sexo com o subordinado em plena luz do dia. Gente, que bacharia. Mas no caso, o subordinado seria um outro homem? Bora em inglês aqui tentar entender melhor, né? Agora o ruim é que não tem o nome da pessoa, né, gente? Dá uma raiva que não bota o nome. Aí o povo tá pensando, tu ainda queriam o nome? Lógico. Poxa, dar uma de Renata, lógico. Fofoca boa quando tem nome, amor. Não se fala em outra coisa nos corredores do SBT nesta semana. Um importante diretor com envolvimento em vários projetos relevantes da emissora, o problema é que esse diretor vai tá fodido agora, porque a galera da internet, quem tiver me ouvindo aí vai concordar comigo, é rata. A galera vai rodar nome por nome e vai tentar investigar, ou apontar, supostamente, quem seja. Se, enfim... Transformou um dos camarins da emissora em uma espécie de motel particular. O executivo que dá expediente em uma das apostas do canal para o público e fã... Meu pai do céu ainda tem envolvimento com os negócios pras crianças. Gente! Foi fragado por uma camareira fazendo sexo com um subordinado em pleno horário de expediente. As imagens do Fraga também foram confirmadas por câmeras de segurança. Viralizaram entre os funcionários da emissora nos últimos dias. Cadê o vídeo? Eu quero nas minhas mãos. Tu quer ver o vídeo, fã? Lógico! Dona de Renatinha. Gente! Como é que a pessoa faz um negócio desse dentro de um camarim que é filmado? Mesmo se a mulher não tivesse visto. E se alguém lá da produção, né? Da parte das câmeras visse e quisesse até ameaçar. Puta que pariu, gente! Tanto lugar para transar. O povo quer transar dentro do SBT. Aí o Vati deve estar do outro lado. Meu Deus! Depois do DUDU ter cagado. Não, tem botado lá. Tu vai lá atrás do micro. A gente tem essa outra casa. Os camarim do SBT. Tá muito mais interessante do que a grande conquista. Tem que botar um reality nos camarim do SBT, gente. A reportagem do TV Pop teve acesso ao vídeo que comprova a veracidade do episódio. Mas não divulgará as imagens para preservar a identidade dos envolvidos. A filmagem, porém, entrou em uma espécie de domínio público dos demais colaboradores dessa... Eita! Vai cair. Vai cair na internet. Porque se existe essa gravação, Vatson, vai cair na internet. Uma hora ou outra vamos descobrir. A não ser que eles, né, façam todo um marabalismo ali para poder, né, não vazar. Mas uma hora vaza, né? Nesta terça-feira, dia 28, por exemplo, profissionais dos mais diversos setores já estavam em posse do conteúdo, que se tornou motivo de chacota. Já que não é a primeira vez que o diretor Garanhão decidiu protagonizar altos poucos republicanos com subordinados em plena luz do dia. Em nenhum momento deixa entender se é homem ou mulher, né, gente? No final do ano passado, durante a... No caso, ele teve a relação. No final do ano passado, durante a tradicional festa de confetalização dos funcionários da TV de Silva Santos, o executivo já havia sido visto em uma situação parecida. Na ocasião, a emissora optou por revelar o assunto, já que o diretor em questão tem a confiança da atual administração do canal. Além do projeto destinado ao público infantil juvenil, ele trabalha diretamente com uma das filhas de Silva Santos, e também está envolvido em um documentário que... Eita puta que pariu! Os caras! Os caras! Dá tanta informação! Que eu vou pesquisar pra descobrir quem é. Fã! Ó, espia só, gente. Ó, vou ler de novo. Isso aqui, Watson, na minha mão, que é uma pessoa... Gente, eu sou uma pessoa que quando me dão um pingo de informação, eu rodo essa internet pra descobrir quem é. Ó o tanto de informação que o TV Pop dá. Só não fala o nome, mas ó o tanto de informação. Vou ler de novo. Ele é um diretor que tem a confiança da atual administração do canal. Além de um projeto destinado ao público infantil juvenil, ele trabalha diretamente com uma das filhas de Silva Santos. E também está envolvido em um documentário que homenajará o próprio da rede. De todas essas informações, esse detalhe de tipo, ah, é o diretor que está por trás do documentário do Silva, pra mim, é o que mais dá sinal. Porque quem for pesquisar, vai descobrir quem é. Quem é o diretor que está gravando o documentário do Silva Santos pro SBT? Vai descobrir quem é. Gente, o diretor que está há mais de duas décadas na emissora foi fra... Ai meu Deus. Gente, que baixaria. Que baixaria no SBT. Eu vou ler isso aqui. O diretor que está há mais de duas décadas na emissora foi fragado, transando com um funcionário muito mais jovem. O colaborador em questão começou a sua trajetória no SBT fazendo parte da equipe de funcionários terceirizados de uma loja de conveniências, localizada nas dependências da emissora, há alguns meses. No entanto, ele foi dispensado de seu emprego, mas acabou sendo recontratado semanas depois, dessa vez pra trabalhar diretamente na emissora. O convite, por sinal, partiu justamente do executivo com quem ele estava no camarim na semana passada. Gente, quem é esse diretor que está comendo o povo nos bajidões do SBT? Gente, essa emissora, a cada hora parece uma coisa. Agora o povo vai ficar curioso pra saber quem é. Tanto lugar pra ter relação, o povo vai ter relação dentro do SBT, virou motel, foi? Meu Deus do céu. Vamos lá, ó, vamos continuar. Diferentemente do que aconteceu na primeira aventura sexual do executivo, que ficou apenas entre os funcionários que testemunharam involuntariamente a situação, a situação dessa semana passada chegou ao departamento de compliance do SBT, o setor que funciona de maneira independente da administração da emissora. Ou seja, são cabeças diferentes. Defende uma sanção aos envolvidos pelo conjunto da obra. A rede recomenda que os diretores não se relacionem com seus subordinados. Ou seja, lá é proibido que diretores tenham relações amorosas e íntimas com os funcionários. Mas não é isso que está acontecendo. E o fato da relação ter sido consumada dentro das dependências da empresa depõe ainda mais contra a dupla. Vai ter se demitido os dois. O executivo em questão, por sinal, foi promovido mais uma vez, semanas antes de ter sido fragado com o colega de trabalho. Nos bastidores da empresa, funcionários têm ironizado a situação e estão torcendo para que a camareira que fragou o ato sexual não tenha sido a mesma que encontrou a toaia. Ai, meu Deus, que maldade! Pode ser a mesma camarela que achou a toaia. Ai, Senhor! Gente, que baixaria! Que baixaria! Eu estou aqui quase chorando de rir, gente! Eu quero nome! Eu quero nome! Gente, que putaria! Esses bastidores do SBT estão movimentados. O que será que vai acontecer com esses dois, gente? E se esse vídeo vazar? Que tem o vídeo, o vídeo está rodando. Esse vídeo vai vazar, gente. Não tem nada que não vaza no Twitter. Tenho até pena desse diretor quando vazar esse vídeo. Eu vou ver o vídeo. Gente, que coisa! Quando vazar, eu quero ver esse vídeo, porque deve ser engraçado. A camareira pegou no... Ai, meu Deus! Agora, eu não sei se foi homem ou mulher que ele estava pegando os bastidores do SBT, mas o vídeo vai vazar e quando vazar eu vou querer ver. Porque vai ser engraçado a cena. Você não imagina, você está lá no negócio, né? Do nada, alguém abriu a porta. Ai, meu Deus! Ai, vai ser engraçado! Gente, ano passado foi o Dudu Camargo que cagou no... E cagou nos camarim, botou a bosta dentro da toalha e botou atrás do micro-ondas. Passou uma semana, o povo descobriu a toalha por conta do cheiro. Agora é esse diretor. Olha, eu vou te dizer, é cada uma que rola nesses bastidores. Ano que vem vai ser o quê, gente? Tem até pena, viu, de quem está envolvido nessas polêmicas aí. Mas, enfim. Bora ver aí, né? Quando tiver qualquer atualização, eu volto aqui pra contar pra vocês. Enfim, né, gente? Terminamos o vídeo aí. Supostamente é essa pessoa que eu trouxe pra vocês. Não temos a confirmação, mas se tiver eu volto aqui pra atualizar vocês, ok? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Eu acho desrespeitoso, né, gente? Você fazer esse tipo de situação dentro de uma emissora de televisão. Mas, ao mesmo tempo, não me surpreende, sabe, Vadson e pessoal que estão me assistindo? Porque eu acredito eu que isso deve ser muito mais comum do que a gente imagina. Quer dizer que você acha que muita gente fica tendo relações... Ah, meu Deus do céu. Vocês acham que em empresa não rola isso? Entre funcionários? Ou então entre, sei lá, marido e mulher? Namorado e namorada? Oh, meu Deus. Vocês acham que não rola? Vocês são muito inocentes. Se rola droga nos bastidores de televisão, imagina se não vai rolar... Olha, gente, vocês estão por fora. Você lembram do Bozo? O Bozo lá dos anos 80, né? Teve um dos Bozos aí, eu não me lembro o nome, né? Mas teve um dos Bozos que ele fazia o programa infantil ao vivo no SBT, enquanto ele tava, ó... Entendeu, Vadson? Cheirando uma frô, se é que vocês me entendem. É, ele ia lá nos bastidores do banheirinho, cheirava e depois voltava... Ah, o Bozo chegou! Trazendo alegria pra você e o vovô. As crianças assistindo pensando que o Bozo é alegre, o Bozo tava, ó... Cheirando uma frô. Enfim. Ah, vocês estão por fora. Rola muita coisa por debaixo dos panes de televisão. Televisão é um ambiente sujo. Vocês não têm nem ideia. Enfim. Me conta aí o que você acha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Não se esqueça de compartilhar essa fofoca. A parte da camarela foi engraçada, né? Tomara que eu não tenha te platizado. E também, tá, gente... E também não se esqueça de deixar o gostei no vídeo, comentar aqui embaixo que é muito importante e de me seguir no Instagram. Se você que tá me assistindo aí quiser me seguir no Instagram também pra conversar comigo ou qualquer coisa ou me dar informação. Vai que você trabalha no SBT e quer me contar a informação. Tem hora que eu acho que meus vídeos rolam lá nos bastidores do SBT também. Tem coisa que eu falo aqui que depois tá acontecendo lá. Enfim. Me conta mais fofoca aí. Tem um vídeo. Me manda. Eu prometo que eu não posto aqui. Que eu não sou nem doido de postar. Também eu não mando pra ninguém. Eu só quero ver. Eu tô curioso pra ver esse vídeo. Enfim. Tchau, gente.